Notícia está bombando, só notícia tem tão possível notícia compartilhada 1h42 da tarde de hoje, sexta-feira, 13 de novembro de 2020, no particular do WhatsApp. Notícia das polícias, que as polícias deflagram operação nas eleições de 2020. Vamos ver se resolve alguma coisa. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva, critica, elogia, compartilha e dá o joinha. Se inscreveu, gostou, além de dar o joinha, o parabéns, a curtida até então, divulgue para os seus amigos, quanto mais parceiros, melhor. Vamos falar de futebol agora, chique na bota, uou!